Oi, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Então, gente, hoje eu vou fazer uma... Vou fazer um cronograma capilar. O meu cabelo ele tá muito, muito ressecado, tá bom? Olha só. Chega, ele tá assim, ó, duro, ó. Se colocar pra cima, ó, ele fica. Ele tá muito ressecado, minha gente, o meu cabelo. Olha isso, tá ressecado e grosseiro, ó. Tá vendo? Então, minha gente, eu não sei por que tá com essa luz toda, entendeu? De verdade, eu não sei. Eu já abri a janela, já fiz de tudo, mas a luz continua. Esse claro, sabe, assim, ó. Dá pra você enxergar a minha cara aí, direito? Porque eu tô vendo aqui que tá muito claro, minha gente. Eu não tô gostando dessa situação. Mas vamos lá. Eu vou fazer um... Eu tô abaixando o volume da TV, tá, minha gente? Vou fazer aqui um cronograma capilar, minha gente, pra quando o cabelo tá muito ressecado. Mel. Ó. Esse aqui, minha gente, ó, mel de cana, tá bom? É vendido na feira, minha gente. Um desse daqui, ele tá custando doze reais, ó. Dez. Ó. Dez. Onze. Doze. Tá custando doze reais, tá, minha gente? Um mel desse aqui. Na feira. Então, mel. Mel de cana, tá bom? Tem que ser o mel puro, o mel original, ó. Mel de cana. Soro fisiológico, ó. Soro fisiológico, minha gente, viu? E a máscara de hidratação da sua preferência, se você tiver na sua casa. Uh, uh, uh. Vamos lá. Eu vou colocar tudo aqui, minha gente, nesse recip... Nesse recip... Nessa vasilha, minha gente. Saiu não, recipiente. Nesse recipiente. Recipiente, recipiente. Nesse recipiente. Vou colocar tudo aqui, minha gente, dentro dessa vasilhinha, tá? Vou colocar... É... Como eu tava tá muito ressecado, vou colocar duas colheres de máscara de hidratação. Não. Vou colocar uma... É, vou colocar duas, minha gente. Coloquei duas colheres. Duas colheres de máscara de hidratação, minha gente. Tá bom? Ó, eu ia colocar uma e meia, mas como meu cabelo tá muito ressecado, não ia dar. Coloquei duas colheres de máscara. Agora, minha gente, vai vir o soro fisiológico. Ó. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco colheres de soro fisiológico, minha gente. Tá bom? Que ele soro de inalação, minha gente, tá? E o mel. Ó, minha gente. Uma colher bem cheia, olha aí, ó. Bem cheia de mel. Minha gente, o mel é tão gostoso. Ó. Uma colher bem cheia de mel. Minha gente, ó. Tá tudo, tudo aqui. E agora eu vou mexer. Vou mexer até ficar numa consistência normal, ó. Tudo diluído, tá? E aí depois eu vou passar no meu cabelo. O meu cabelo, minha gente, ele tinha que estar úmido. E ele vai ficar úmido. Eu vou deixar ele úmido. Com um pouco de água. Eu vou já pegar ali a água. Ó, minha gente. A máscara já tá ok. Viu, ó. Agora eu vou pegar um pouco de água pra... Umedecer meu cabelo, tá bom, minha gente? Deixa eu ir lá. Ó, minha gente, ó. Agora dá pra ver bastante, né? O meu cabelo, como é que ele tá, ó. Ele tá muito ressecado. Tá parecendo uma esteia de aranha. Só porque ele tá muito ressecado. E aí, minha gente, eu vou pegar aqui... E eu vou... Eu vou... Molhar ele, tá bom? Vamos lá. Eu não sei se vai tá muito escuro esse banheiro. Porque meu banheiro, ele não tem luz, minha gente. Ó, tá muito escuro. Mas eu vou colocar aqui. Minha gente, eu tô sem celular pra gravar. Aí eu gravo com o tablet. E a... A câmera do tablet não é tão bom pra gravar, minha gente. E também nem ajuda, porque... O tablet a gente não pode colocar entre pé, entendeu? Tipo, se eu ativasse pro celular, eu tava gravando lá fora. Mas, como eu não tô com o celular... Tô sem celular... Gente, o tablet, ele é muito grande, entendeu? Pra gravar. Aí tem que posicionar onde dá. Mas deixa logo, minha gente. Eu vou molhar meu cabelo, tá bom? Eu vou sair já com meu cabelo molhadinho, tá, minha gente? Na toalha. Porque já que meu banheiro não tem luz, tá escuro... Não vai dar pra vocês me verem no escuro, né, minha gente? Então tá. Minha gente, essa câmera assim, ó, um pouco embaçada, é o tablet, tá, minha gente? Que a câmera do tablet é assim. Pronto, minha gente, ó. Tá vendo? Tirei. Pronto, minha gente, ó. Coloquei aqui, ó, a toalha. E... Agora vamos pra hidratação. Ó, minha gente. Tirei lá... Ai... A blusa pra não molhar. Coloquei essa blusinha aqui. Eu gosto dessa blusa, minha gente, ó. Porque ela é bem fofinha. Mas vamos aqui. Permanecer na hidratação. Pois é, minha gente, eu coloquei aí, ó. O soro fisiológico. Viu? E o mel. Tá bom? E a máscara de hidratação. A máscara, minha gente, é da sua preferência. Qual a máscara que você tiver aí, tá bom? Minha gente, meu cabelo já cresceu bastante, ó. Eu evito, minha gente, cortar meu cabelo, entende? Eu evito cortar meu cabelo. Porque eu quero que meu cabelo cresça. Quero que ele fique grandão. Ó, minha gente, como é que tá, ó. Aí, minha gente, vamos lá. Ó. Vou pegar aqui, ó. Mel, soro e máscara de hidratação, tá, hein, gente? Se você não tiver mel na sua casa, você pode dissolver o açúcar. Bota pra dissolver e esquentar o açúcar, que o açúcar dissolve. Tá bom? Esse aqui é o mel de cana, minha gente. É o mesmo mel que se faz no açúcar, tá? Aí você dissolve o açúcar, aí deixa ele dissolver. Aí quando ele já estiver todo diluído, dissolvido, naquela aguazinha, você derrama ele numa vasilhinha, tipo assim, ó, tá? E aí você coloca o soro físico, é 5 colheres de soro fisiológico e o tanto de máscara de hidratação, mesmo, depende do tamanho do seu cabelo, né? Que serve o açúcar diluído. O açúcar diluído serve. Bom, minha gente, eu tô achando que eu fiz muita máscara, porque o meu cabelo é pequeno, né? Eu acho que eu fiz. Mas vamos lá. Aqui. 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 Gente, vou colocar a toalha aqui pra não ficar melecado Ó, minha gente Ainda sobrou, você acredita? Ainda sobrou bastante Também tem que colocar só uma colher, minha gente Colher de máscara, né? Mas essa aqui não vai estragar não, minha gente Ó, eu vou guardar Vou guardar ela dentro da geladeira Vou fechar ela E vou guardar Ó, minha gente O cabelo absorve tudo Você tá vendo? Minha gente, hoje tá um clima bem frio Então eu não prometo que eu vou suar, sabe? Ó, minha gente Aí eu vou deixar agora uns 30 minutos, tá bom? No meu cabelo E aí depois eu vou tirar, vou remover Tá bom? Deixa eu logo tirar essa folhada aqui E aí, minha gente E aí, minha gente Aquele restinho que sobrou Esse resto aqui, ó Dá pra fazer uma hidratação ainda Aí eu vou guardar na geladeira, tá, minha gente? Pra não desperdiçar Vamos lá Ó, minha gente Tá vendo? Vou colocar ela dentro da geladeira, minha gente Porque eu não gosto de desperdiçar, né? Que essa coisa tá tão cara Pra ficar desperdiçando Vou botar dentro da geladeira, minha gente Aí depois eu vou Eu vou fechar com alguma coisa Isso aqui é salvadinho, minha gente Então, minha gente Agora eu vou deixar 30 minutos Aí depois de 30 minutinhos eu volto, tá, minha gente? Vou colocar numa sacola Porque tá bastante frio O clima tá Hoje não tem nada de sol, minha gente Deixa eu mostrar aqui pela janela pra vocês Nada, nada de sol Tá neblinando, minha gente Tá chovendo, na verdade O tempo tá assim hoje, ó Não tem sol Minha gente Coloquei essa sacola Bom, minha gente Coloquei essa sacola aqui Tá vendo? Agora eu vou deixar esperar Uns 30, 40 minutos Tá, minha gente? Porque hoje não tá Não tá calor Aí como não tá calor, minha gente Vai dificultar Mas No frio ou no calor A gente tem que dar atenção pro cabelo, né? E aí eu vou esperar, minha gente Aí depois que já tiver tudo ok E aí eu volto, tá bom? Eu vou É... Quando já tiver passado 30 minutos Aí eu volto, tá bom, minha gente? Pra remover a máscara E deixar ele secar Pra gente ver como que vai ficar, tá bom? Minha gente Essa câmera não tá me agradando Mas é o que eu tenho, né? Ó, minha gente O cabelo já tá bem molhadinho, ó É porque, minha gente Eu tô gravando com o tablet Como eu já falei E o tablet não tem a câmera dele boa Viu? E aí eu estou nessa agonia ultimamente Mas, ó O cabelo já tá bem soltinho Essa mistura, minha gente Do sono Do mel É muito bom pros cabelos, ó Muito bom mesmo Pode você fazer também Seus cabelos ressecados vão sumir Minha gente A gente já vai tirar isso aqui, tá? Ó Ó, minha gente Tá vendo? Minha gente Ele fica bem umectado O cabelo, ó E olha que meu cabelo Tava muito ressecado Você viu, né? Então, minha gente, ó Vamos logo lá tirar, minha gente, tá? Só não vou mostrar pra vocês Eu tirando Porque meu banheiro Não tem luz E E não vai dar Pra vocês verem Mas vamos lá Logo pra ver Esse resultado Hoje tá um dia Bem frio, minha gente Viu? Vou colocar o seu O tablet aqui Ó, minha gente Eu tô gravando Com o tablet Você tava vendo Eu tô gravando com o tablet E a câmera dele A câmera de tablet pra gravar Não é bom, minha gente Principalmente frontal, viu? Então é isso Estou me virando com o que posso, minha gente, tá? Ó, minha gente Acabei de De sair do banheiro Tirei lá a máscara do cabelo E agora, minha gente Eu vou deixar o meu cabelo secar Pra ver o resultado Tá bom? Ó, minha gente Deixa eu tirar aqui Essa toalha Vamos aqui Sacar as orelhinhas Minha gente Minha gente Eu não tenho Secador de cabelo não, tá? Eu até tinha Secador de cabelo, minha gente Bom, minha gente Ó Vou deixar ele secar Agora, tá? Ó, minha gente Mas já percebe Que a hidratação foi boa Não é isso Viu? Então, minha gente Vou deixar ele secar mais um pouco Aí depois eu volto, tá bom? Ó Ó Ó, minha gente Vou pentear aqui O cabelo O cabelo tá bem solto Minha gente E hidratado Muito hidratado Ó Ó, minha gente Tá quase seco, minha gente, já Minha gente, o mel Ele super hidrata o cabelo O soro fisiológico, minha gente, mais ainda, viu? Ó, aquela raiz que tava muito ressecada Tá até Deitadinha, viu? Ó Viu? Muito bom, minha gente, o cabelo fica bem soltinho Solto mal é a água Muito bom Vou deixar secar, minha gente, daí eu volto Então, minha gente, olha como é que tá o meu cabelo Viu? Ele tá o meu cabelo assim Bem, tá bem solto, minha gente, o meu cabelo Ó Gente, esse claro dói nos olhos Deixa eu aumentar o close, minha gente Olha Gente, meu cabelo tava mega ressecado E vocês viram, né? Ó Então é isso, minha gente Espero que você tenha gostado Espero que você tenha gostado Ter ficado comigo, tá bom? Como eu já falei, minha gente Se você não tiver mel na sua casa Aí você pode dissolver o açúcar, tá bom? Você dissolve o açúcar Porque o açúcar tem a mesma propriedade do mel Dissolve numa... Deixa ele ficar, tipo, quentinho Morninho Aí depois tiver Dissolvido Aí você usa como mel, tá, minha gente? Ó Ó, minha gente Super hidratou o cabelo Você viu O resultado é muito bom Três ingredientes, minha gente Que é a máscara de hidratação, né? O mel e o soro, tá bom? Então, minha gente, ó Olha como ficou meu cabelo, viu? Ficou bem hidratado Tá vendo? Então Eu não... Como eu já falei Eu tirei a maquiagem, tá? Olha só Ficou bem hidratado Bem soltinho Minha gente Aqui O meu cabelo não tá finalizado Tipo, com nada Não passo chapinha, tá? No meu cabelo Eu não finalizo O meu cabelo com chapinha Então O meu cabelo O meu cabelo tá normal aqui Só o resultado da mega hidratação Tá bom, minha gente? Então é isso Espero, minha gente Que você tenha gostado desse vídeo Fica comigo mais vezes, tá? Se inscreva no meu canal Tá bom? Fica comigo Feliz domingo E que Deus te abençoe Espero que você tenha gostado Da diquinha, tá bom? Se inscreva no meu canal, minha gente, tá? Se inscreva no meu canal Comenta se você gostou Ou se você não gostou Tá bom? Um grande beijo Fica com Deus Feliz domingo Já tirei a maquiagem, minha gente Já Tirei a maquiagem Porque tava me agoniando Tava coçando No meu rosto, entendeu? Aí eu tirei